Aplausos Aplausos Atenção minha quadrilha Antes de começar os falatórios aqui Minha quadrilha Vamos dar um boa noite bem forte Para este público presente Aqui neste arraial maravilhoso Atenção sedução Boa noite É com muito prazer e satisfação Que eu trago para vocês A minha, a sua Sedução junina Quero deixar aqui bem claro Que esta quadrilha Esses brincantes que estão aqui A grande maioria deles São meninos e meninas Que pela primeira vez Estão participando de um arraial Que a primeira vez Estão vestindo um figurino Que a primeira vez Que estão aqui representando Esta quadrilha Que não foi fácil Depois de dois anos A gente sofrendo Com as percas Não foi fácil chegar aqui Mas estamos aqui Graças a Deus Graças a essa Presidente maravilhosa Uma salva de palmas Para o nosso presidente Linda Amaro Obrigado E uma salva de palmas Para vocês Minha quadrilha Este ano eu trago para vocês Esta linda Miss Simpatia Chamada Brenda Ela que vai levar o nome da quadrilha Ela que vai levar o nome da quadrilha como Miss Simpatia Obrigado Infelizmente a nossa mulata Ela não está presente Mas eu trago para vocês Ela que é a atual campeã do concurso virtual Bruna Ela que vai defender o título de Miss Caifira No nosso grande festival Jaca Tatu Obrigado E o nosso casal de noivo Que irá representar a nossa quadrilha Falando de uma grande história de amor Um grande reencontro Nas noites de São João Minha quadrilha Meus brincantes Peço que todos vocês se sentem Para me apresentar a minha Miss Mix Por favor E para representar a categoria LGBT Que ia mais Tenho a honra de apresentar a minha Miss Mix Ela que traz o tema Caboclo Azurema E a peça de edificação Dá-se a outra pintada Por favor 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 Atenção DJ Tudo ok candidata Atenção DJ Solte som Solta a sua força de venta Solta a sua banda E a sua banda E a sua banda A CIDADE NO BRASIL 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 E se for se namorar, de manhã e ferram, ela é gritada, só vivo e suspiro, sonhando acorda, mas o tempo dorme, a vida é perdida, me triste, nunca não dorme, não tem nada, relaxa a trânsito. E se for se namorar, ela se crê, se for se namorar, mas o tempo dorme, não chama o tempo, e Deus não me sonheu, não é da verdade, não é de um gratão que eu rimei, não tem só remédio, eu digo, E se for se namorar, ela se crê, se for se namorar, ela se crê, se for se namorar, eu quero ouvir o grito, eu quero ouvir o grito, eu quero ouvir o grito de guerra, hein? Eu quero ouvir o grito de guerra, hein? Eu quero ouvir o grito de guerra, hein? Atenção, atenção, guardinha! É os amares do reino, diretamente do terreiro da França do Brasil! Preparou? Pode a leia da fogueira, deixa a fogueira queimar, vamos pra pertinho dela, pra poder namorar, Nossa luz tá esquentando, tá teimando o coração, porque ele começou na fogueira de São João, Eu ganhei o seu amor, na festa de São João Eu ganhei o seu, e você deu o coração A sua poder de sempre, a sua poder de sempre Como o nosso grupo está realizado O nosso grupo sempre são os unidos Começa a se despedir Atenção meu grupo Eu ganhei o seu, e você deu o coração Eu ganhei o seu, e você deu o coração Eu ganhei o seu, e você deu o coração Atenção meu grupo É isso aí meus dias Você falou Eu ganhei o teu casal Eu ganhei o meu casal Eu ganhei o seu, e você deu o seu Era a festa de São João É isso aí, é isso aí Faz aquele beijinho Faz aquele beijinho Falta aquele beijinho Opa! Cadê a minha presidente? Cadê a minha presidente? Cadê? É isso aí! Vamos lá, menina, vamos lá! Vem pra onde? Vamos passar de cá! É isso aí! Muito obrigada! Vamos lá, menina! Vamos lá! Vem pra onde? Vem pra dentro do céu! Ele tá pensando pra desesperar É só por causa do seu amor Muito obrigado! Luz é esse par do seu poder! Aguando com você! Tchau! Tchau! Tchau!